Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends. Esse é mais um daqueles vídeos educacionais onde a gente vai tentar entender algo sobre a tecnologia do Bitcoin, sobre o mercado, sobre a indústria. Hoje a gente vai, de fato, como você já viu aí no vídeo, discutir um pouco sobre a mineração de Bitcoin e o halving, toda essa questão que diz respeito à estrutura da mineração de Bitcoin, que inevitavelmente é parte da estrutura técnica que sustenta toda a rede Bitcoin, tá? Mas antes da gente partir para a questão do halving e eu trazer um pouco desse conhecimento para vocês, eu já queria deixar aqui avisado que caso você ainda não seja inscrito no canal do Block Trends, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e continuar acompanhando os conteúdos que são publicados aqui semanalmente, tá? Além desses vídeos educacionais que é como esse aqui que eu estou fazendo, nós temos uma playlist de vídeos educacionais também e nós temos outros materiais como vídeos de análise, lives que a gente faz com convidados que são bastante importantes da indústria do Bitcoin no Brasil e tem bastante conteúdo para você, certo? Além disso, caso você procure uma plataforma para negociar criptomoedas e começar a interagir com esse mercado, está no primeiro link aqui da descrição, a plataforma da Bybit é uma plataforma completa de negociação e lá você vai poder ter uma série de benefícios e ferramentas para começar a utilizar, certo? Mas sem mais delongas, já vamos começar a falar sobre a mineração de Bitcoin, tá? É importante a gente entender que a mineração de Bitcoin, ela é um mecanismo fundamental, é um mecanismo estrutural para a existência da rede Bitcoin, tá? Então toda vida que a gente fala em rede Bitcoin e no ativo Bitcoin são duas coisas que estão interligadas por conta de como a rede é construída, como ela foi construída pelo Satoshi Nakamoto lá inicialmente e depois foi sendo atualizado com vários forks, várias atualizações e upgrades que ocorreram na história, mas uma das principais coisas que sempre foi presente e que sempre foi da mesma forma é a mineração de Bitcoin, que é como os Bitcoins surgem ao mercado, tá? Então tu duvida que a gente fala de mineração de Bitcoin, nós estamos falando justamente de como é que os novos Bitcoins surgem no mercado e para a gente tentar entender como os Bitcoins surgem no mercado, né? Como é que o Bitcoin nasce para a rede, como é que ele vem para a rede, né? Como é que aumenta a quantidade de Bitcoin, a gente vai entender justamente como é que funciona uma transação na rede do Bitcoin, certo? Então para a gente tentar entender como é que funciona uma transação na rede do Bitcoin, que obviamente vai estar diretamente interligada com a mineração e com o halving, a gente precisa entender o que é que está por detrás do Bitcoin. Então quando a gente fala em Bitcoin nós estamos falando de um ativo virtual, um ativo que nasceu de modo digital na internet e justamente por estar na internet ele necessita de uma rede, necessita de um registro público de todos os eventos que acontecem na rede do Bitcoin. Esse registro público que é descentralizado e distribuído por qualquer um dos indivíduos que possui interesse em interagir com essa rede global, ela é chamada comumente hoje de blockchain. Esse nome nunca de fato foi mencionado na criação do Bitcoin, foi mencionado Chains of Blocks, mas nunca blockchain. O termo que talvez seja mais apropriado seja o termo time chain, porque ela é justamente uma rede temporal. Na verdade todos os blocos de informações que são organizados na rede, eles fazem relação a justamente uma sequência de transações, uma sequência de movimentações com base no momento em que eles foram transacionados. Então o que a gente percebe é que essa rede, esse mecanismo que registra todas as transações do Bitcoin, é justamente a rede do Bitcoin, é justamente a própria rede. Então a própria rede é um mecanismo de validação, é um mecanismo de história, é um histórico de todas as transações do Bitcoin. Na verdade o que nós temos dentro da rede é justamente isso, um histórico de transações. Então a partir desse histórico de transações, ele é organizado de uma determinada forma, e a forma em que ele é organizado hoje é justamente através de blocos. Então eles pegam um bloco de transações e validam, depois pegam outro bloco de transações e validam. Obviamente, e seria muito custoso, seria pouco escalável se eles fossem validar cada transação que ocorresse na rede do Bitcoin a todo momento. Então, para evitar isso, surgem blocos de transações que são incorporados na rede do Bitcoin. Esses blocos surgem mais ou menos a cada 10 minutos. Isso vai variar de acordo com o ajuste de dificuldade para encontrar blocos, que nós vamos entender daqui a pouco. Mas é importante entender que é justamente esse conjunto de blocos que surgem na rede do Bitcoin que dá a sua imutabilidade e a sua transparência. Por quê? Porque nós conseguimos tanto visualizar todas as transações que ocorrem na rede do Bitcoin, as transações que estão sendo incorporadas em cada bloco, e justamente pelo fato de que cada bloco que surge aumenta a segurança dos blocos anteriores. Isso faz com que, para que o algoritmo de criptografia utilizado pelo Bitcoin, que nós vamos ver daqui a pouco também, seja quebrado, ele precisa ir quebrando cada bloco que veio novamente. Então, para quebrar um bloco de informações e buscar uma transação que foi feita na semana passada, no mês passado, há anos atrás, ele vai ter que quebrar cada bloco. Então, cada bloco vai trazendo mais segurança para a rede também. Então, dada essa introdução, vamos passar agora para como é que a transação na rede do Bitcoin funciona. Então, basicamente, a transação aqui é evidenciada por dois indivíduos, a Alice e o Bob, são nomes bastante comuns de serem utilizados em boa parte dos tutoriais. O que a gente pode perceber é que toda vida que um indivíduo quer fazer uma transação para o outro, basicamente, o que ele precisa fazer é manifestar o seu interesse de transacionar dentro da rede do Bitcoin. Ele vai manifestar esse interesse através de uma carteira, obviamente que é um software de gestão das suas chaves privadas, e aquela manifestação de interesse de movimentação vai fazer com que essa transação seja enviado para uma fila, uma fila de transações. Basicamente, o que acontece dentro dessa fila de transações é que ele vai ficar à espera de que algum minerador, algum minerador busque essa transação que está na fila de espera, que é chamada de mempool, e valide e insira dentro de um bloco de transações. Então, o que acontece é que o minerador pega a transação que aqui foi enviada pela Alice e agrega num bloco contendo outras transações. Essa transação é transmitida para todos os outros validadores da rede, todos os nós que estão conectados à rede, e ficam justamente nessa questão, nesse momento de fila de transações. A partir daí, a rede de validadores, e aqui nós vamos entender já o mecanismo de mineração, entra justamente aqui, porque um nó, uma cópia da rede do Bitcoin que está tentando buscar validar transações, ele é conhecido comumente como um minerador. Então, o minerador, ele nada mais é do que o indivíduo que tem uma cópia da blockchain, que tem uma cópia do Bitcoin rodando em um computador, em um aparelho dedicado a isso, e ele vai fazer a tentativa de validar aquela transação que a Alice emitiu. Vários mineradores vão competir entre si para tentar acertar essa validação. E daqui a pouco a gente vai ver como é que funciona essa validação. A partir do momento que o minerador conseguiu validar aquele novo bloco, ele precisa encaixar um bloco no outro. Para encaixar esse bloco no outro, ele faz várias tentativas e erro. O primeiro que conseguir fazer essa conexão, o primeiro que conseguir encontrar o caminho para o bloco anterior, lembre-se que são vários blocos de transações, o primeiro que conseguir fazer essa conexão com o bloco, ele recebe uma recompensa. A recompensa é justamente o incentivo que é utilizado dentro da rede, um incentivo monetário que paga justamente essa atividade. Então o minerador de Bitcoin, ele realiza essa atividade de tentar, através de tentativa e erro, buscar o caminho correto para inserir um novo bloco de transações, e ele obviamente precisa receber algum pagamento em troca por conta dessa atividade. Como é uma atividade que requer um nível de trabalho, e aqui eu estou falando de trabalho computacional, porque ele precisa ficar validando por tentativa e erro essas transações, é justamente por isso que é chamado de prova de trabalho. Então a questão da prova de trabalho surge porque o minerador precisa exercer trabalho, ele precisa ficar tentando até acertar o bloco, até acertar o caminho correto. A partir do momento que ele consegue acertar, aquela transação é confirmada, inserida dentro da time chain, da blockchain, e aí sim uma transação está completa. Todo esse arranjo aqui, ele ocorre em questão de minutos, dependendo obviamente da prioridade que está posicionado ali na rede. De certo modo, esse caminho, ele é destinado por conta de uma coisa chamada algoritmo de hash. O algoritmo de hash seria basicamente a criptografia que está por detrás desses blocos de transações, é o que conecta esses blocos de transações e o que traduz as informações monetárias, as informações que estão lá na rede do Bitcoin de forma criptografada. Então basicamente o hash é um número hexadecimal de 64 dígitos, que resulta justamente do envio das informações contidas através desse algoritmo de hash, que é o algoritmo de hash utilizado pela rede do Bitcoin, chamado de SHA-256. Esse é o método de criptografia que é usado pelo Bitcoin para criar uma identificação de bloco. Então como eu disse, o minerador para buscar encontrar o bloco anterior, ele precisa fazer o caminho inverso desse SHA-256, que é esse algoritmo de hash. Então basicamente o que ele vai ter é um hash velho, ele vai ter o valor e ele precisa fazer o caminho inverso até conseguir transmitir essa mensagem. Basicamente esse algoritmo de hash traduz texto, por exemplo, em um output, em um conjunto de caracteres e números. Não vale a pena entrar nessa parte de criptografia, mas é justamente essa criptografia que faz com que os blocos fiquem organizados de determinada forma e que precise ser exercido trabalho para que se encontre o caminho do bloco anterior. Então de forma resumida aqui em quatro quadrados para vocês. Então quatro quadrantes. O que a gente tem primeiro é justamente a cadeia de blocos. Nós temos aqui a cadeia de blocos e vocês podem ver que o bloco anterior, ele se liga, o hash A se liga ao hash A do bloco seguinte. Então o que acontece é que para ligar o hash B, que agora é a saída desse segundo bloco, ele precisa encontrar qual vai ser o hash B daqui também. Então basicamente o que ele precisa encontrar é esse hash B que vocês estão visualizando aqui. Deixa eu colocar aqui o apontador. Então ele precisa encontrar o hash B que está aqui para achar o próximo bloco. Então como é que ele vai fazer para encontrar esse próximo bloco? Então o minerador, nesse caso aqui a gente está vendo a máquina de mineração, um ASIC, daqui a pouco a gente vai ver como é que ela é. Ele vai tentar bater ali, tentar várias e várias vezes. É por isso que é chamado de mineração, porque de fato é realmente muito similar a um processo de mineração onde ele precisa escavar, 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 até encontrar eventualmente de modo aleatório. Ele não vai diretamente onde está a pedra, ele vai escavando até para ver onde é que ele consegue encontrar. E é isso que acontece com a rede do Bitcoin. Então o minerador ele pode vir cavando, e aqui eu estou falando no modo de cavar, é justamente tentar até acertar. Vocês têm que entender que a mineração de Bitcoin, ela não é, como é comumente falado aí nas redes sociais e na internet, ela não é uma forma dos mineradores resolverem problemas matemáticos complexos. Não é isso. A mineração de Bitcoin, ela é como se fosse uma loteria. Ela é como uma loteria. Você, o minerador, ele vai tentar achar esse caminho aqui, ele vai tentar achar esse caminho aqui por meio de tentativa e erro. Significa que ele vai pegar o código, e esse código é aquele código que eu mostrei para vocês, é o algoritmo do SHA-256, que é esse hash daqui, do bloco, e ele vai tentar achar o caminho aqui de forma a tentar achar o código correto, tentando várias e várias vezes. Então ele vai ficar tentando até encontrar. A grande questão é que da mesma forma que uma loteria funciona, o minerador pode também comprar mais e mais bilhetes daquela loteria. Então isso significa que o minerador que possui um bilhete, ele vai ter uma chance ali de encontrar, uma em bilhões. À medida que ele compra mais bilhetes dessa mineração, ele vai aumentando a sua chance de ganhar. E é a partir daqui onde a gente entra nesse terceiro quadrante aqui. Aqui embaixo nós temos o minerador pequeno com uma máquina de mineração, e ele vai tentando escavar aqui, e ele vai demorar mais tempo para encontrar. A partir do momento que ele quadriplica a sua capacidade, ele coloca agora quatro máquinas, ele agora vai ter um outro poder de escavação. E aqui eu estou falando de poder computacional, que é medido em quantidade de hashes por segundo, que ele vai estar tentando encontrar. Então ele fica tentando acertar aquela senha, pode-se assim dizer, até achar. Quando o minerador consegue encontrar esse caminho correto, então a gente pode ver que o caminho está aqui no B, esse minerador que tem mais poder computacional vai conseguir chegar primeiro, aí sim, esse minerador acaba sendo recompensado justamente por esse trabalho que ele executou aqui, esse trabalho que ele executou aqui, ele vai ser recompensado com novos Bitcoins. E é a partir daí que surge um Bitcoin para o mercado, é a partir daí que esse minerador conseguiu ter um Bitcoin minerado. É a partir daí que ele conseguiu, de fato, minerar um Bitcoin. Isso antes era muito mais fácil de ser feito, justamente porque existiam menos mineradores e o poder computacional era menor também. A partir do momento em que nós tivemos um crescimento exponencial do Bitcoin, ele ficou mais conhecido, nós saímos de um mecanismo de mineração arcaico, de um mecanismo de mineração domiciliar, como é o caso aqui, era a mineração de 2011. Então, a gente tem aqui uma mesa e algumas GPUs, algumas placas de vídeo conectadas, já eram o suficiente para minerar Bitcoin. Hoje, a gente tem uma estrutura mais institucionalizada de mineração de Bitcoin. Isso faz com que a quantidade de poder computacional, que você está vendo do lado de fora, e aqui do lado de dentro, várias e várias ASICs. As ASICs são máquinas destinadas, criadas, somente a mineração de Bitcoin, é muito maior hoje o poder computacional. Outra coisa que vale a pena falar aqui sobre a questão da mineração e da diferença de poder computacional. Dentro da rede do Bitcoin, existe uma coisa chamada ajuste de dificuldade. Então, para que os blocos surjam a mais ou menos 10 minutos, então, os blocos precisam surgir a cada 10 minutos, eles vêm de modo a ajustar a dificuldade de mineração para que os blocos venham mais ou menos nesse mesmo período. Isso significa que a própria rede possui um mecanismo automático que identifica quando há muitos mineradores e quando há poucos mineradores. Quando há muitos mineradores, a rede acaba ajustando essa dificuldade para cima, aumenta a dificuldade de encontrar aqui o hash do algoritmo, aqui como a gente está vendo, ele dificulta cada vez mais encontrar esse caminho e faz com que se ajuste mais ou menos ali a 10 minutos. Se tiver poucos mineradores, esse mecanismo acaba facilitando para que seja encontrado novamente na mesma faixa de tempo. Isso tudo é para quê? Justamente para que o mecanismo de halving seja executado da forma certa. Por quê? Porque o mecanismo de halving é aquilo que vai reduzir a recompensa dos mineradores. Mas por que reduzir? Porque, como a gente sabe, é preciso chegar... A rede do Bitcoin tem um limite de 21 milhões de unidades. Isso significa que em determinado momento não poderão existir novas unidades de Bitcoin e é justamente o mecanismo de halving que garante que em determinado momento não vão ser mais possíveis minerar novos Bitcoins. Então, no início, quando a rede surgiu, eram emitidos 50 Bitcoin a cada bloco. Então, a recompensa dos mineradores era em 50. E aí, a partir de 210 mil blocos depois, então, na contagem dos blocos, 210 mil blocos depois, foi cortado pela metade. Isso aconteceu três vezes até o momento onde eu estou gravando aqui. Nós ainda estamos em fevereiro. É possível que você esteja vendo esse vídeo depois do halving já ter acontecido, porque o halving está previsto para acontecer agora em abril de 2024. Então, desde o início da rede do Bitcoin, a quantidade minerada pelos mineradores, na quantidade de Bitcoin que surge a cada bloco, ela reduziu pela metade. Em 2012, ela foi para 25. Em 2016, ela foi para 12.5. Em 2020, ela foi para 6.25, que é o que está agora. E agora, em abril de 2024, ela vai para 3.125. Isso faz com que a escassez programada do Bitcoin seja algo que está intrinsecamente conectada à mineração de Bitcoin. Justamente porque, para que a gente consiga atingir essa inflação controlada, nesse caso é uma desinflação, Então, esse mecanismo de halving, ele define justamente esse mecanismo de desinflação. A rede é inflacionária, ela tem novas unidades, a quantidade de oferta em circulação vai aumentando, entretanto, ela vai aumentando em uma quantidade que vai reduzindo. Então, a cada ano vão aumentando a quantidade de Bitcoins, só que no ano anterior, no halving anterior, a quantidade de Bitcoins que surgia era muito maior do que a atual. E assim, sucessivamente, até 2.100 e alguma coisa, daqui a uns 100 anos, onde provavelmente nós encontraremos o limite ali, onde não terão mais novas unidades de Bitcoin sendo mineradas. Esse é o mecanismo de mineração do Bitcoin, é uma forma mais simples de entender esse mecanismo de mineração. Obviamente, nós poderíamos destrinchar cada um desses conceitos muito mais profundamente, porque são conceitos, talvez, complexos de se entender. Mas, em linhas gerais, o mecanismo de mineração é aquilo que garante que a rede vai continuar funcionando, vai continuar existindo incentivos monetários o suficiente para que os mineradores, as pessoas que participam da rede do Bitcoin, continuem cooperando para a validação das transações e também, consequentemente, acaba ajudando, acaba sustentando a escassez programada do Bitcoin, acaba sustentando essa política monetária que é programada já desde o início, já conhecida desde o dia 1 a se perpetuar por toda a eternidade até o momento onde pode não mais existir ou pode continuar a de eterno. Não temos como saber como será o futuro, mas temos como saber que a rede do Bitcoin vai continuar produzindo blocos nesse mesmo período, vai continuar existindo halvings a cada dos 10 mil blocos e vamos ter uma escassez, vamos ter um mecanismo de dinheiro programado. É justamente isso que é a mineração de Bitcoin e o halving do Bitcoin. Eu espero que eu tenha sido claro o suficiente para vocês, se vocês possuem interesse em entender mais algum desses termos de forma mais aprofundada, coloquem aí nos comentários e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também para continuar acompanhando esses conteúdos e caso você tenha interesse e esteja buscando uma plataforma de negociação de Bitcoin ou criptoativos no geral, pode utilizar o primeiro link que está aqui na descrição que é o link da Bybit, vai estar nos ajudando e você vai ter acesso também a uma plataforma completa de negociação. Muito obrigado para vocês que estiveram até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!